E aí pessoal do canal Fito Florence Bem vindo a mais um vídeo aqui pessoal Aqui a gente vai fazer pesquisa de preço aqui Do suíno pessoal, aqui na feira de Entabeira Também assiste aí, ó Feira de Capim de Ouvindo, que hoje está bastante movimentada, não? Hoje você vai assistir o vídeo aí que está show de bola, não? E a gente vai começar aqui pessoal, não? Pesquisa de preço é pra vocês aqui dos baculhinhos, né? Dos porco-pabato Pra você ficar por dentro dos preços aí, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva Deixa o seu joinha, curta e compartilha aí, viu? Olha aí, vamos começar Duas baculhinhas boas, e aí Pedro? É bom mesmo? Duas baculhinhas boas, olha como é esses baculhinhas R$ 750 as duas, Pedro, é um machão fêmea É um machão fêmea? Ah, é porque está capada Esse aqui é um baculhinha R$ 750, hein? R$ 750 R$ 750 aí pessoal Olha as alas aí, R$ 750 aí, viu? Já dá pra... pro abate já, viu? Já dá pra ir, ó Já dá pra abate, tá boa aí, viu? É isso aí, olha meu amigo Obrigado, viu? Coxa passa aí E esse baculhinha aqui é teu, gente, pô? É a cominha, os baculhinhas? R$ 150 R$ 150 É o menor Olha pessoal, o menorzinho aí é R$ 150 R$ 150 Olha aí, ó Baculhinha bom aí, viu? Partido de R$ 150 aqui já, ó Olha amigo, obrigado, viu? Tem mais aqui baculhinha Não, meu, é que isso quanto... Tem mais aí, tá bom? Olha como hoje os baculhinhas? R$ 170 R$ 170 Olha pessoal, R$ 170 aqui, ó Valeu R$ 170 aí, ó Vou fazer R$ 22 Olha meu amigo, obrigado, viu? Estão dando mal um giro ali Esse grandal é teu, não? Esse aqui também? Esse aqui são teu, não? Esse é do menino Não sabe o preço, não R$ 250 Olha, esse aqui é R$ 250 Olha aí, ó R$ 250 aqui, viu? E aqui tem um grandal aqui, ó Olha aí R$ 950 aí, pessoal Tá certo R$ 250 R$ 250 Esse vai pro Abarth R$ 500 R$ 500 Ah, é mesmo? Tá certo R$ 100 R$ 500 R$ 100 R$ 100 R$ 500 R$ 500 Gente, esse é o pequenininho aqui assim Olha lá R$ 100 R$ 500 R$ 100 R$ 500 E aí, ele? Tá bom Primeiro, né? Tá vendendo cá 2 É isso mesmo. E aí padrão, tá bom mesmo? Hoje vem comprar, vem vender. Já comprou alguma coisa? Não, não. Eu comprei dois. É isso aí. Boa sorte aí meu amigo, valeu! É uma feira de criações que tá pegada, pessoal. Deixa os vídeos aí que vocês vão gostar, certeza. Cinco criações. A gente aqui só tá atrás dos baculinhos pra vocês. E aí chefe, tá bom? É esse baculinha. É quanto é esse baculinha, hein? Uma baculinha boa aí, ó. É 150. E aí Raquel, tá bom? Primeiro de longe. Quer mandar lá pra mandar. Valeu chefe, obrigado. Essa aqui sabe de quem? Só que pouca gente passa aqui. Vamos ver a guineinha aqui, pessoal. Ó o peru. Ó a cor mesmo, gente, bó. Olha. Peru, ó. 60. Peru do Natal. E aí no baculinho? Grande potência, tá bom? Primeiro de luxo e hoje tá a partir de quanta guininha? 250, 320, 280. 250, 280, 320. E esse menorzinho aqui? A 180. O menor ali, pessoal, a 180 aí, ó. Nosso amigo Nenha no baculinho grande potência. Olha aí. E aí? Como é Nenha? Em mira de luxo, né? Valeu, Nenha. E valeu. Pode passar aqui também, pessoal. Aqui é o nosso amigo Tata. Olha aí. E aí, tudo bom? Eu tenho aqui. Ele não sabe nem o que é amigo. Sabe nada. Sabe não, aí ó. Sabe. Dois machos e três feitos. Olha aí. Olha como hoje aqui, hein? Não, não, não. 460 aqui, pessoal. Tem macho, tem fêmea. 460 aqui. 1º de luxo. E os baculinho aqui também. Olha no machinho. Olha aí. Os baculinho aqui é... É virado no tere dedé, ó. Olha dois machinhos bons aí, ó. Tá como hoje os baculinho? 160. 160. E esse vermelho aqui? É meu não. É teu não, hein? Olha aí. 160 aí, pessoal. Olha a cor limão aí, viu? Valeu, chefe. Obrigado. Esse é teu, não? Não. Mais uma olhinha. Vamos seguir aí, pessoal. Vamos ver aqui o nosso amigo Tata também. O Tata deu uma saída, ó. Uma hashtag pra vocês aqui, ó. Se ela aparecer, a gente pergunta o preço, beleza? E aproveitar aqui, pessoal, né? É... Olha. Dizem aí que a gente tá com o apoio aí, ó. Da Tonical do Peças, né? Lá de Afogada da Engazeira. É... Também estamos com o apoio aqui, ó. Da Inarrações. Né? A gente tá pertinho. A gente tá pertinho. E também com... O ADF Tratores, nosso amigo Alex lá do Carnaíba. Beleza? Vamos seguir a pesquisa aí. Pode abaixar o nome da Modo Pé Silva. Figuras Silva. Doutor Divulgações. Petos Miguel da Pé do Céu. Sandro Valério. Aqui, ó. Esse lanche. Fabiola Boulos. Do lado do Japo da casa, hein? Olha, pessoal. Ali no corral tem mais ali, ó. Mas não tem ninguém pra passar o preço só restando pra vocês, beleza? Também dá um giro aqui, ó. Nesse quadro também tem mais aqui, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Rstando pra vocês. Porque quando vocês vêm à feira aqui, vocês... Vão ver aqui que tem bastante animais aqui na feira, beleza? Olha aí, pessoal. Por favor, bata aqui, ó. Custa R$ 14,30 aí, ó. Olha aí. Vocês que... Põe um pulitinho aí bom aí, ó. Pabata aí, ó. R$ 14,30. Esse é pra Curitão de vocês também? Não. R$ 14,30 aí, pessoal. Quer deixar o contato ou deixa ela aqui, né, Fê? Deixar o contato. Diz aí. 991-24-34-9. Fala com... Matheus. É isso aí. Valeu, Matheus. Valeu, obrigado. Olha essa aí, pessoal aí, ó. Pabuco aí, ó. Que as companhias lá você entra em contato com nosso amigo Matheus, viu? E aqui também tem mais, pessoal aí, ó. Pabuco aqui na Feira, você pega nessa base aí. R$ 14,00, R$ 14,00, R$ 30,00. Tem os maiores também, pessoal. Que já saem mais em conta, né? É o chamado porco pé duro. Que é aquele de raça, pessoal. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Um escorrago aqui tem mais também, ó. Beleza. Bora, Ferreira! Nada faz tempo, ó. Aqui tá vazio, pessoal. Só restando pra vocês. Aqui tem. Tem, ó. Esse escorral aqui tem, ó. Beleza? Pessoal devem sair daí, ó. Acho que foram tomar um café. Mas a gente passa aqui pra restaurar pra vocês, ó. E aqui é o escorral aqui das criações, pessoal. Tem bastante criação aqui, ó. É isso aí, pessoal. Tá restaurado pra vocês aí. Espero que gostem. Se gostar desse seu joinha, beleza? Se gostar desse curto, compartilha aí. Ó. Feira de suína aqui em Itabira. Que acontece todas as quarta-feiras. Hoje dia... 21 de dezembro de 2022. Apenas a última feira do ano, pessoal, né? A feira do Natal. Olha aí. Vem comprar um suína aí pra você... Comer agora nesse Natal, né? E com o Ano Novo também, né? Desde já, todo aí. Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, beleza? 2023 aí. A gente tá... E volta aqui na feira. Fez isso. Já que estamos aqui, pessoal, na barraca do nosso amigo Cleivão, ó. Né? Olha aí, ó. Nosso amigo Cleivão. Tá chegando uma carreira aqui com um gato, pessoal. Hoje tem bastante gato também no escorral, né? Vocês vão assistir a festa de preço. Olha. Quantos gatos chegam aí. E aqui, ó. Só indicando, feito na hora aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é tudo feito na hora. E aí, tá bom? Olha aí, ó. Os pastelzinhos na moda aqui, o nosso amigo Cleivão. Cleivão tá atendendo os clientes aí. E aí, Pedrão? Tá bom, Cleivão? Pedrão, como é que tá essa força aí, Pedrão? Primeiro de luxo, né, Cleivão? Vamos junto aí pro rapaziada. Só na luta aí, né, Cleivão? Só na luta, Pedrão. Vem na esquerda, Pedrão. O pastelzinho feito na hora, viu, Pedrão? O cliente agora pediu o pastel de carro daqui, Pedrão. Bora. Rapaziada, o pastel de carro que o cliente pediu. Aquele que vem aqui vai comer o pastel feito na hora, viu, Pedrão? É o pastel. O pastel feito na hora. O pastel feito na hora. O pastel feito na hora. Queria agradecer, né, Pedrão, a todos aqueles que compartilham, que dão um joinha pra gente, vai dar uma bala pra nós aí nos vídeos aí. Agradecer cada um daqueles que vem aqui comer na barra do Cleivão, né, Pedrão? E deixar um Feliz Ano de Natal, né? O Natal é sábado agora. Feliz Natal, Feliz Ano novo, né? É isso aí. Feliz Natal pra todos aí, viu? É a feira especial do Natal. Pessoal tudinho aí, ó. Pedrão. Esperando aí pra comer um pastel aí. E aí, Jeff? Primeira. É isso aí. Esse aí que é o último dinheiro que eu falei, Pedro. É isso aí, ó. Cheio de carro. É isso aí. Cleivão, deixa tudo na luta aí, Cleivão. Vamos atrapalhar. Vamos ver na ponta, dá pra falar que a Tifa Locha tá aberta lá, viu? A Maxiburgo lá, viu? A Maxiburgo, Pedrão. É isso aí. É aberta todos os dias, não? Não. De segunda a sábado, Pedrão. Segunda a sábado. Segunda a sábado, às quatro, à meia-noite. Aí. Quem quiser comer o pastel. Ó, Pedrão, saiu mais um aqui, ó, Pedrão. Na moda. Beleza, Pedrão. Tamo junto aí. Um abraço pra todos aí, rapaziada. Valeu, Cleivão. Valeu, Pedrão. Um abraço aí pra todos aí. Valeu. Fica aí na luta aí. O Cleivão tá na luta aí, pessoal. Tem bastante gente pra atender. A gente pode não atrapalhar, hein? Olha aí. Como é que tá o movimento aqui da barraca aí do Nossambique Cleivão. Eu vim aqui em Itabira, pessoal. Procurar. E aí, Ana. Primeiro de luxo. Pega o meu pachézinho agora, não? Não. Vou carregar o caminhão ali. Ah, aquela carretona de gado. Não. Olha ali a figura, ó. Toma em potência. Olha a Dona Helena. O Cleivão já tá ali, ó. Na luta. E aí, Pedrão. Olha aí, ó. A barraca e o Cleivão fica aqui de frente, pessoal. Olha aqui, Nossambique. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, figura do cara. Olha aí. Olha aí, Toninho. Vou lá, Toninho. Olha aí, Dona Helena. Toninho já tá chegando aí no seu carro aí, ó. Tá descarregado aí, ó. Porque a fila tá agrando hoje aqui, viu? Tá o trânsito aí parado. Ó. O trânsito hoje tá parado aqui na feira. É isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha. Coloca e compartilha aí, beleza? Pode abraçar todos aí. Tchau. Tchau.